Beleza, mano. Só de boa. Aqui está. Por último. Lembra-me daquela época. Agora, sai lá. Até a próxima, amigo. Aqui está. Aqui está. Estou pronto. Olha! Cai. Foi mal. Desculpa, mano. Caiu de novo, mano. Caraca. Agora está sinistro o dano. O cara do martelo aqui está sinistro. Está usando o martelo de dragão. Está usando o martelo de dragão. Cadê os caras, mano? Onde que eles estão indo que eu não sei Não sei se eles já estão antecipando Esse fogo da Lunancia é muito chato Tira muito dano em HP Esse é, fala Mika Bento Salve aí, mano Tira muito dano em HP Pra onde ela foi, hein? Seguiu os caras, mano Na dúvida Fala, Natan Como tá com... Já quebrou os chifres dela Uma vez a gente já conseguiu Olha o Zé Cícero ali Já era Ai, passou, velho Foi mal Ainda foi? Acho que foi, né? Tudo bem Vou usar o manto da vitalidade primeiro. A 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